Gênesis, capítulo 13. Gênesis, capítulo 13. Os irmãos sabem que nós estamos fazendo uma série de sermões sob o título A Jornada da Fé. São lições que aprendemos com a caminhada de Abraão. Então nós estamos olhando como que Deus trabalhou na vida de Abraão, fortalecendo a fé dele, testando a fé dele e aperfeiçoando este homem que ficou conhecido como o herói da fé. E ele fez, na verdade, uma grande jornada de peregrinação. Todos nós estamos fazendo também a nossa jornada de peregrinação. Quando você olha para o capítulo 12, você vê o início dessa jornada, você percebe que o início da jornada da fé é um ato gracioso de Deus. Foi Deus quem chamou Abraão, quem deu a ele a promessa de que ele seria engrandecido, de que ele seria pai de uma numerosa descendente, e que dentre os descendentes ele ia abençoar o mundo com o descendente. E o descendente de Abraão era Cristo. Então, durante todo este capítulo de número 12, nós vimos esse chamado de Abraão. Do verso 10 até o verso de número 20, nós vimos como que Abraão fracassou quando foi testado a sua fé e foi ao Egito. E aí nós aprendemos que quando falhamos na jornada da fé, tornamos a nossa vida uma confusão que só Deus pode intervir. Hoje eu gostaria que nós lêssemos do capítulo 13, do verso 1 ao verso 13, neste primeiro momento. Acompanhe a leitura do texto da palavra do Senhor. Gênesis 13, do verso 1 ao verso de número 13. Diz assim, Saiu, pois, Abraão do Egito, para o Negébio, ele e sua mulher, e tudo o que tinha, e Ló com ele. Era Abraão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Negébio até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai. Até o lugar do altar que a outrora tinha feito. E aí Abraão invocou o nome do Senhor. Ló que ia com Abraão também tinha rebanho, gado e tendas, e a terra não podia sustentá-los, para que habitassem juntos, porque eram muitos dos seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Neste tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Disse Abraão a Ló, Não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te aparte de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si a campina do Jordão e partiu para o oriente, separaram-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina e armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Pai querido, abençoe o texto da Tua Palavra, que foi lido, ilumine os nossos olhos, trabalhe no nosso coração, para que nós possamos ser edificados, exortados e consolados através da Tua Palavra. Essa oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, neste texto que nós lemos, nós encontramos Abraão saindo do Egito, voltando à terra prometida, voltando aos primeiros lugares em que ele tinha passado e ele volta a um lugar entre Betel e Ai, vai de novo voltar ao Senhor e adora a Deus. Você deve se lembrar que esse retorno de Abraão é extremamente importante, porque ele tinha feito muito, ele tinha errado muito. Ele havia saído da terra prometida por falta de fé. Ele tinha ido ao Egito porque ele não confiou que Deus iria cuidar dele em Canaã. E quando ele chegou no Egito, ele fez algo cruel, algo pecaminoso. Ele percebeu que a esposa dele era linda, Sarai era muito bonita, e ele pediu para Sarai dizer que era irmã dele. E Sarai faz isso. Sarai se submete àquilo que Abraão está colocando, e é divulgado isso pelo Egito, e Sarai vai morar na casa de Faraó. Faraó acha essa mulher linda e manda trazer, então, Abraão para o seu palácio. No meio dessa confusão toda, Deus age com graça e liberta Abraão do Egito. E Abraão, então, retorna. Agora, de volta a Canaã. Éramos de esperar que Abraão não encontrasse dificuldade. Ele acabou de fazer um altar ao Senhor, olha aí o verso de número 4. Ele acabou de invocar o nome do Senhor. Ele está em comunhão com Deus. Deus restaurou este homem. Mas o verso 5 mostra que vai ter dificuldade na jornada da fé. E hoje eu gostaria que nós olhássemos, então, sobre o seguinte tema. Na jornada da fé, precisamos aprender a lidar com conflitos, e escolher sempre por fé. Na jornada da fé, precisamos aprender a lidar com conflitos, e escolher sempre por fé. Não tem como passar, peregrinar, viver esta jornada, sem presenciar, sem participar de conflitos. E nós precisamos aprender a lidar com eles. Abraão vai passar por isso. Quando você olha aí no verso 5, diz que Ló ia com Abraão, também tinha rebanhos, gados e tendas. E olha o verso 6, vamos ler? E a terra... E aqui, então, nós encontramos a nossa primeira lição. Na jornada da fé, precisamos resolver os nossos conflitos, de modo a glorificar a Deus. Olha que dificuldade que se deu em Canaã. Abraão e Ló eram ricos. Você vai dizendo, isso não tem dificuldade nenhum, pastor. Desde quando ser rico é uma dificuldade? A dificuldade é que eles tinham prosperado tanto, que eles tinham muito bens, muitos gados, e a terra não era suficiente para alimentá-los. E começou, então, a ter briga entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. E a briga era enorme, porque qual é o gado que vai se alimentar primeiro? Qual é o animal que vai pegar a melhor parte? E nós precisamos lembrar que essa riqueza é proveniente, o quê? Da bênção de Deus. Deus é quem abençoou Abraão para que ele fosse rico. Deus é quem abençoou Ló para que ele fosse rico. Mas na jornada da fé, nós precisamos resolver os nossos conflitos, de modo a glorificar a Deus. Como que Abraão vai lidar agora com essa grande dificuldade? Como que ele e Ló vão tratar dessa questão tão séria? Abraão e Ló eram parentes. Aliás, Abraão era tio de Ló. Mas não apenas um tio. Ló perdeu seu pai ainda muito cedo. Quando você olha para a história, você percebe que o pai de Ló tinha morrido, e Ló, então, foi conviver com Abraão. Abraão era quase um pai para Ló. Era um vínculo sentimental muito forte. Ló tinha saído com Abraão, lá de U dos Caldeus, lá de Arã, e tinha chegado até Canaã com Abraão. Ló tinha saído de Canaã, tinha ido até o Egito com Abraão. Ló estava o tempo todo do lado de Abraão. Até que chega este grande problema. A briga entre a família da fé. Abraão tem que saber lidar com conflitos dentro de casa. Para nos ensinar que na jornada da fé, nós precisamos resolver os nossos conflitos, de modo a glorificar a Deus. Como que Abraão poderia agora glorificar a Deus? Abraão havia fracassado no primeiro teste, quando ele foi provado, quando não tinha comida em Canaã. Agora que ele tem muitos bens, ele é testado de novo. Percebe que o nosso coração é testado, não pela quantidade de bens que temos, mas por quem nós somos. Não importa se tenha muita coisa, ou não importa se tem pouca coisa. O que importa é ter fé no Senhor. Será que este Abraão vai fracassar de novo? Será que este Abraão vai envergonhar de novo o nome de Deus? Irmãos, isso aqui é muito sério. Você deve conhecer a história de família que se dividiram após a morte do patriarca ou da matriarca, e aí tem que cuidar da herança. E brigas e mais brigas infindáveis. Ou então nós mesmos vemos em noticiários, no jornal, quando às vezes o filho chega ao ponto de assassinar o pai, para ficar com os bens do pai. Ou briga entre irmãos. Isso aqui não está muito distante da nossa realidade. Na jornada da fé, nós precisamos resolver conflitos sérios. E como é que Abraão então vai lidar com isso? Como que Abraão vai glorificar a Deus nessa situação? Como que eu e você podemos glorificar a Deus nos nossos conflitos? Como que nós podemos glorificar a Deus? Vai existir. Nós estamos num mundo caído. Se não houvesse queda, a terra sustentaria tranquilamente tudo isso aqui, não haveria problema nenhum. Mas há queda. Há questão séria para ser resolvida. Olha então comigo como que Abraão lidou com isso. Olha o verso 8. Disse Abraão a Ló. Vamos ler? Não haja contenda entre mim e ti. Entre os meus pastores e os teus pastores. Porque somos parentes chegados. Abraão entende de que ele precisa pacificar a situação. Ele não empurra com a barriga. Ele não deixa para depois. Ele sabe que isso aqui vai dar dificuldade cada vez maior. E ele chama Ló e diz Ló. Nós não podemos deixar os pastores do nosso rebanho viver brigando. Não pode haver contenda entre mim e ti. Sabe por que não pode? Olha aí o finalzinho, o verso 8. Porque somos parentes chegados. Ele diz, existe algo que é maior do que a nossa riqueza. É o sangue que corre nas nossas veias. Como que nós vamos viver brigando por causa de coisas terrenas, se nós somos parentes? Entender, irmão, que nós precisamos tratar daquilo que precisa ser tratado. Mas percebendo que os nossos conflitos estão envolvendo coisas maiores do que posse. A coisa maior aqui, e o maior é a família. Abraão entende isso. Abraão diz, o laço familiar não pode ser rompido por causa de questões financeiras. Como que eu e você podemos pacificar os nossos conflitos? Olhando com o olhar um pouco mais alto. Olhando para frente e vendo que existe coisa maior do que aquilo pelo qual está acontecendo a briga. E a coisa maior aqui é preservar o laço de sangue. Preservar a família é importante para Abraão. Mas olha mais. Olha que Abraão entende que chega a hora que precisa se afastar. Olha o verso de número 6. E a terra não podia sustentá-los. Não tinha jeito. Não dava mesmo para continuar junto. Percebe? Por isso que é algo muito sério. Às vezes a gente acha que conflito se resolve dizendo, está tudo resolvido, um abraço, um beijinho no rosto e pronto. Não. É algo sério. A terra não tem condição de sustentar. Como então que pode lidar com isso? Entendendo que há laços maiores que unem as pessoas. O laço de sangue. Mas olha mais. Olha o verso de número 7. Olha o finalzinho do verso 7. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. A briga de Ló e Abraão, dos pastores de Ló e de Abraão, está acontecendo diante de ímpios. Diante de pessoas que não creem no Deus de Israel. E Abraão tem a necessidade de perceber que isso é mau, é escândalo. E Abraão diz, não pode acontecer assim. Não pode, Abraão. A gente não pode continuar dando mau exemplo. Isso aqui, irmãos, é na vida de um homem que tinha ido ao Egito e tinha tropeçado no Egito. Ele está demonstrando como que ele está crescendo na fé. E que coisa linda que Deus permite que eu e você, mesmo quando tropeçamos em algum momento, Ele nos coloca diante de outros momentos para nós mostrarmos que nós podemos crescer. Abraão não precisa ser taxado como aquele que disse para Sarai. Diz que você é minha irmã. E se for necessário que você tenha relacionamento com esse pessoal. Não, não precisa. Abraão pode ser conhecido como um homem que olha para Ló e diz, nós precisamos resolver isso aqui. Não vamos deixar as coisas acumularem. Olha o verso de número 9. E olha então a decisão de Abraão. Por que é que Abraão saiu de Canaã no primeiro momento? Porque ele queria preservar a si próprio. Quando ele estava no Egito, por que ele pediu para Sarai dizer que era irmã dele? Porque ele tinha medo de morrer. Ele pensava em si. Olha o verso 9. Olha que mudança. Verso 9. Acaso. Isso aqui é muito forte. Ele chega para Ló e diz, Ló, decida. A terra está toda aqui diante de você. Você pode escolher. Esse aqui não é mais o mesmo Abraão que não teve coragem de se sacrificar para o Sarai. Agora ele se sacrifica para o Ló. Ele aprendeu a lição, irmãos. Ele não está apegado ao coração, aos bens materiais dele. Abraão era o mais velho. Abraão era aquele que cuidava de Ló. Abraão era aquele que Deus tinha chamado para fazer a promessa. Abraão era aquele que conduzia essa caravana. Mano, ele era o líder. Abraão poderia ter dito assim para Ló, vai por aqui, que eu vou por aqui. Mas não, ele diz assim, está diante de você, escolhe. Abraão está dizendo, Ló, escolhe. Se você escolher o melhor para você, não tem problema nenhum. Eu fico com aquilo que sobrar. Irmãos, será que eu e você conseguimos ter esse sentimento de Abraão para evitar grandes conflitos na nossa vida? Abrir mão de direitos nossos? Isso aqui é muito forte. Você teria coragem de fazer isso? Abraão diz, escolhe Ló. Por que que Abraão está fazendo isso aqui? Por que que Abraão chegou a este ponto? Por que que Abraão não está com o coração apegado aos bens materiais? Volta o verso de número 4. Até o lugar do altar que a outra hora tinha feito. Vamos ler agora? E ali Abraão invocou o nome do Senhor. Abraão tinha construído um altar. Olha o verso de número 18 deste texto. E Abraão, mudando as suas tendas, foi habitar nos cabarais de Manri, que estão juntos a Hebron. Vamos ler agora? Ao Senhor. Percebe que no meio dessas duas histórias, essa história, melhor dizendo, está no meio desses dois fatos. Abraão construiu um altar aqui, e Abraão construiu um altar aqui, e no meio ele pode dizer para Ló, escolhe você, o meu coração não está apegado a isso. Só pode dizer isso aqui quem não está com o coração preso a este mundo. Quem está com a vida no altar de Deus. Essa é a diferença deste Abraão. Quando ele estava no Egito, ele não construiu altares ao Senhor. Aqui ele constrói um altar, ele testemunha, faz um conduto correto, e chega no final, constrói outro altar. Porque o coração dele não está nos bens materiais. Ló escolhe você, aquilo que melhor te agrada. É comum e é conhecido aquelas histórias, de irmãos que vinham de regra, vivem brigando por qual é a parte maior de um chocolate, de um pão, de algo que precisa dividir. E é comum criar aquela regra assim, você pega o pão ou o chocolate, dá para a pessoa e diz assim, divide aí, você corta a parte, você corta e eu escolho. Então você vai cortar aí a parte, e depois eu vou escolher. Então o cara tem que cortar o mais reto possível, porque ele sabe que quem vai escolher, vai escolher a maior parte. Abraão não tem nada disso. Abraão disse assim, escolhe você, Ló. Pode escolher, se você for para um lado, eu vou para o outro. Essa ideia de ir para um lado e ir para o outro, não é que eles estão rompendo o relacionamento, não é que Abraão não quer mais ver Ló, não é isso. Abraão só está dizendo, você vai levar os seus gados para um canto e eu levo para o outro, para que o laço possa ser preservado. Nós então olhamos neste primeiro momento, que a jornada da fé, precisamos resolver os nossos conflitos de modo a glorificar a Deus. Durante a jornada da fé, os nossos conflitos precisam glorificar a Deus. Se você estivesse em um lugar de Ló, seja sincero, converse com o seu coração, você faria isso? Ou você diria assim, gente, mas e os meus gados? Abraão ainda era mais rico que Ló, e eu preciso da maior quantidade de terra. Talvez você pensaria, igual a Abraão ou não? Abraão diz, escolhe Ló. Abraão crê no Deus da promessa. Abraão sabe o que Deus vai fazer com ele. Deus disse, Abraão, eu vou te dar a terra. Abraão, eu vou te dar descendentes. Abraão, o seu nome vai ser grande. É isso que norteia a decisão de Abraão. Abraão sabe que Ló não pode mudar a história da vida de Abraão. Abraão sabe do que Deus tem para ele. Eu e você sabemos daquilo que nós temos em Cristo? Nós sabemos das bênçãos que nós temos em Deus? Se nós tivermos consciência disso, irmãos, nós podemos olhar para as coisas materiais deste mundo e dizer, escolhe, eu quero é viver em paz. Eu quero que os nossos laços sejam preservados. Escolhe você. Porque nós sabemos que temos uma pátria, uma herança superior no céu. Então, a primeira lição é que na jornada da fé precisamos resolver os nossos conflitos de modo a glorificar a Deus. A segunda e última lição deste texto. A segunda lição deste texto e última é o perigo de escolhermos por vista e não por fé. Olha agora então a decisão de Ló. A moeda está nas mãos de Ló. Escolhe você, Ló. Olha o verso 10. Vamos ler? Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para zoar. Ló levanta os olhos. Eles estão em um monte muito alto aqui. Dava para contemplar muita coisa. E Ló levanta os olhos. Mas esse levantar dos olhos de Ló não é para Deus. É para a situação. E ele olha todas as terras que ele pode contemplar. E o olho dele se volta exatamente para aquela região que ele, as planícies do jardim, as planícies do Jordão, melhor dizendo. E ele dizia, é como o jardim de Deus, como a terra do Egito, como zoar. E o coração dele se volta para isso. Por isso que nós lemos no nosso culto, cuidado com os nossos olhos. O olhar de Ló foi tocado por as coisas terrenas. E Ló teve o seu coração todo virado para aquela questão. E olha ainda o verso de número 10. Olha como que a terra parecia. Olha o verso 10. Como a terra do Egito. Ló tinha estado com Abraão lá no Egito. E Ló viu como que o Egito era próspero. E agora Ló olha para essa região. E o olhar de Ló diz, essa terra é como a terra do Egito. Ela é bela, ela é rica, ela é próspera. Irmãos, Ló tinha saído do Egito. Mas o Egito não tinha saído de Ló. Percebe que a decisão de Ló, ele quer ir para um lugar que seja igual ao Egito. O Egito é símbolo de escravidão, de pecado. O Egito já tinha levado Abraão ao fracasso. Ló não aprendeu com essa lição. Ló andou com Abraão, mas Ló não aprendeu com as lições que Abraão passou. Será que os seus olhos não estão em coisas deste mundo, no materialismo? A decisão de Ló é marcada pelo materialismo. Essa terra que ele olhou é a terra mais próspera. Era a terra que tinha grandes partes de água, que irrigava essa terra. Era a terra rica. Mas não era a terra que estava em Canaã. Essa terra estava fora de Canaã. Olha o verso de número 11. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão. E partiram para o oriente, separaram-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã. E Ló? Quando Abraão chegou em Canaã, Deus disse, Abraão, essa é a terra que eu prometi para você. Ló estava com ele. Ló sabia que Canaã era a terra prometida. Canaã era muito grande. Ló poderia ter escolhido um pedaço dentro de Canaã. Não. Ló olhou para as terras da parte do oriente e foi para lá. E o texto diz assim, olha o finalzinho do verso 12. E ia armando as suas tendas até Sodoma. Você conhece a história de Sodoma? Sodoma é aquela cidade que vai ser destruída. E o texto não diz que ele foi lá em Sodoma. O texto diz que ele foi armando a sua tenda até Sodoma. No primeiro momento ele não se instalou dentro de Sodoma. E olha o finalzinho do verso de número 13. Ora, os homens de Sodoma eram maus. E grandes pecadores contra o Senhor. Ló sabia disso. Ló sabia que a cidade de Sodoma era cruel. A cidade de Sodoma fazia tudo o contrário a Deus. Ló não se preocupa com isso. Ló coloca a sua tenda próxima de Sodoma. Ele vai aos poucos chegando perto de Sodoma. Cuidado com aquilo que você decide para a sua vida. Se o seu olhar estiver nas coisas deste mundo, você vai armar a sua tenda próxima de Sodoma. Você vai se afastar de Canaã, a terra prometida. E vai chegando cada vez mais perto das coisas do mundo. Irmãos, por que que Ló faz tudo isso? Porque Ló está com o coração apegado a este mundo. Os olhos de Ló e as coisas deste mundo. Ló comete aqui o grande pecado de armar a sua tenda próximo de Sodoma. Quando você olha o capítulo de número 12, olha o capítulo 14, melhor dizendo, olha o verso de número 12. Apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abrão. Capítulo 14, verso 12. Apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abrão. Abrão agora morava onde? Sodoma. No capítulo 13, ele armou a tenda próximo de Sodoma. No capítulo 14, quando fala de novo de Ló, ele já mora dentro de Sodoma. Quando você olha o capítulo de número 19, que vai citar de novo Ló. Olha o capítulo 19, verso 1. Ao anoitecer, vieram os dois anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló. Assentado. Ló estava assentado na entrada da cidade. Provavelmente, Ló tinha se tornado um dos principais juízes daquela cidade. Ele é quem ajudava a governar aquela cidade. Ló primeiro acampou perto. Ló depois morou dentro e agora Ló está assentado. Lembra do Salmo 1? Não anda no conselho dos livros, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escanecedores. Ló quebrou tudo isso. Talvez quando Ló decidiu armar sua tenda, ir para aquela região do Jordão, por causa da riqueza, ele não pensasse em fixar residência dentro de Sodoma. Talvez ele dissesse, não, Sodoma é muito cruel, mas eu vou ficar perto. Porque Sodoma é rica, então eu desfruto dos benefícios, mas mantenho uma certa distância. Não é isso que muitas vezes nós fazemos em relação ao mundo? Nós dizemos assim, não, eu não vou pecar. Eu vou ficar, estabelecer a minha situação próximo, onde eu posso, de certa forma, dialogar, mas eu não vou cair, não vou tropeçar. Quando você olha o capítulo 19 ainda, de Gênesis, você encontra no capítulo, no verso de número 14, que as filhas de Ló tinham sido prometidas a moradores de Sodoma. As filhas de Ló estavam noivas para se casar com gente de Sodoma. E você sabe toda a história de Ló. Ló foi um homem que viu duras consequências, por causa da sua escolha. Porque Ló foi morar em Sodoma, logo aí no capítulo 14, vai ter uma guerra de vários reis, e eles vão pegar Ló e capturar Ló. E Ló é levado e capturado. Abraão vai lá e salva Ló. Ló não aprende a lição, Ló continua em Sodoma. Deus está aí irado que Sodoma vai destruir Sodoma. Ló é retirado da cidade, juntamente com a sua esposa e com as suas filhas, porque os seus genros não quiseram ir. Sabia disso? Ló anunciou para os genros. E os genros debocharam, não acreditaram de Deus. E Ló sai, a esposa olha para trás, vira uma estátua de sal. Ló vai morar nos montes, vai para uma caverna, está só ele e as duas filhas. Os genros não saíram, foram destruídos. As filhas estavam acostumadas com o hábito de Sodoma. E as filhas dizem assim, vamos dar bebida para o nosso pai. E vamos trazer descendente. E as duas filhas fazem isso com Ló. Ló fica bêbado, elas têm relação com ele, uma em cada noite, e as duas ficam grávidas de Ló. Que tragédia! Quando Ló olhou os olhos, irmãos, Ló não pensou em nada disso. Quando Ló olhou, Ló só viu as terras ricas. Cuidado com o seu olhar. Cuidado para onde você fixa o seu coração. Cuidado, porque senão você vai sendo levado para Sodoma, e dentro de pouco, Sodoma está dentro de você. Destrói a sua casa, destrói a sua família, destrói os seus bens. Ló foi para Sodoma porque queria ficar mais rico. Tudo foi destruído em Sodoma. Inclusive a esposa de Ló. Aonde que as filhas de Ló tiveram essa ideia de se deitar com os pais? Com o pai, melhor dizendo. Por causa dos costumes de Sodoma. Talvez vocês estejam dizendo, pastor, eu estou tão longe de ser como Ló. Acho que não, irmãos. Acho que cada um de nós aqui, estamos muito próximos de sermos como Ló. Quando você coloca a sua vida profissional à frente da vida espiritual, você está escolhendo por vista e não por fé. Você está fazendo como Ló. Quando você se preocupa mais com a vida profissional e financeira dos seus filhos, do que com a vida espiritual deles, você está escolhendo por vista e não por fé. Quantos de nós não nos preocupamos com a vida espiritual dos nossos filhos? Mas estamos muito preocupados com a vida material. Com o curso que ele vai fazer, com a faculdade que ele vai estudar, onde ele vai morar, com o que ele vai trabalhar. Não estou dizendo que você não pode se preocupar com isso. Mas será que você não está se preocupando que essas coisas não possam ser uma Sodoma para ele? Talvez você que é pai, você tenha levado o seu filho para colocar, habitar próximo de Sodomas, para poder enriquecer, para poder ter uma boa formação. Mas não está preocupado com o que acontece na vida espiritual dele. Porque sabe que eu e você temos muito mais de Ló? Nossos olhos estão nessa terra. Nós não estamos muito parecidos com Abraão de dizer, escolhe você. Nós dizemos, eu escolho, eu escolho o que está, o que agrada o meu coração. Quando você pensa, por exemplo, em casar, e você considera mais o aspecto financeiro desse casamento, do que se a pessoa é crente ou não. Você está armando a sua tenda perto de Sodoma. Você está preocupado se vai ter grande riqueza e não se vai ter uma família na presença do Senhor. Isso é armar a tenda perto de Sodoma. E aí quando Sodoma invade o seu lar, você fica arrastado. Quantas famílias, irmãos, mudam de cidade por uma questão profissional, e não há nada de errado com isso, mas muitas vezes não passa nem na cabeça. E lá, como é que é a igreja? Será que os meus filhos vão se adaptar àquela igreja? Isso não é considerado. É considerado um monte de coisa, mas a vida espiritual, não. E quantas famílias saem, vão para um lugar, e os filhos se perdem, porque estão habitando perto de Sodoma. A decisão de Abraão aqui, é a decisão que tem que nortear a nossa vida. Qual é a sua relação com a riqueza? Como você se relaciona com os bens materiais? Neste texto tem riqueza envolvida. Você tem Ló, e você tem Abraão. Abraão tinha mais riqueza do que Ló, mas a riqueza não tinha o coração de Abraão. Abraão diz, escolhe, estou tranquilo quanto a isso. Ló estava com o coração na riqueza. Abraão tinha gados. Ló, os gados é que tinham Abraão. Qual é a sua relação com os bens materiais? Não é errado você ter. Abraão é o homem rico aqui. Mas Abraão não tinha o coração tomado pela riqueza. Irmão, só faz aquilo que Abraão fez, quem está com a vida no altar do Senhor, como eu disse. Começa com o altar e termina com o altar. Talvez você precise ir para o altar de Deus. Se você hoje sondar o seu coração, e você não tem condição de tomar a atitude que Abraão teve, é porque você não está no altar de Deus. Você precisa se quebrantar diante do altar. Você precisa pedir para Deus visitar você. Para Deus tocar você. Para Deus tirar dos seus olhos todo o orgulho, o amor por este mundo. Onde o seu olhar está colocado? Há duas vezes levantou o olho. Olha aí o verso número 10. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão. Olha agora o verso número 14. Diz o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele. Vamos ler? Ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente, porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Há um convite também para olhar. Não apenas Ló olhou, Abraão também olhou, mas Abraão olhou quando Deus mandou. E Deus diz agora para Abraão, agora Abraão, levanta os seus olhos, olha o que eu vou te dar. Não olhe para aquilo que você quer, olhe para aquilo que Deus vai dar a você. Ló olhou para aquilo que o coração dele estava. Deus ergueu os olhos de Abraão e disse, olha Abraão, eu vou te dar tudo isso aqui. Tudo isso é seu. Abraão, percorre essa terra. Vou dar o seu descendência. Vocês vão ser numerosos. Olha o verso número 16. Farei a tua descendência como o pó da terra. De maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Você consegue contar o pó da terra? Ele diz, olha para o pó, Abraão, olha aí. Eu vou fazer disso com o seu povo. Ele está dizendo isso para um casal que é estéreo. Depois de Abraão ter decidido por fé. Irmãos, louvado seja Deus, que Deus nos dá novas oportunidades para mostrar o nosso crescimento e o amadurecimento da jornada da fé. A vida de Abraão não termina lá no Egito, fazendo aquele papelão, dizendo para a esposa dele, disse a minha irmã para salvar a minha pele. Não. A vida de Abraão passa por isso aqui, de um homem que diz, escolhe, Ló. Deus nos dá a oportunidade de retornarmos a nossa caminhada. Deus trouxe Abraão de volta para Canaã. E Deus diz, Abraão, agora você pode ser provado de novo. E Abraão pode ser engrandecido. O nosso fracasso do passado não determina o nosso presente e o nosso futuro. Abraão não precisa ser uma pessoa com o slogan, de dizer, esse é o homem que oferece a esposa para salvar a sua pele. Não, Abraão é conhecido como o homem que prefere perder os bens materiais para não causar divisão com o seu sobrinho. Abraão é o homem que escolhe por fé e não pelos olhos. Talvez você precise viver a segunda página da sua vida. Talvez você precise passar de novo pelos altares do Senhor para mudar o seu comportamento, a sua atitude. Você não está taxado de ser o Abraão lá do Egito. Há o Abraão de Canaã para você. Cuidado. Nossas escolhas podem nos levar para próximo de Sodoma. Há um ló dessa história. As suas escolhas podem levar você para tragédias. Abraão teve filhos. Abraão teve descendência. Abraão viu a descendência dele crescer. Abraão, pela fé, ouviu a promessa de que depois Deus iria dar aquela terra aos descendentes dele. Ló não viu nada disso. Ló viu foi a esposa virando estátua de sal. A tragédia de ter se deitado, porque estava embriagado, ele não percebeu, mas por causa das filhas, e ter gerado filhos dessa história trágica. Porque ele foi morar perto de Sodoma. Sodoma está perto de você todas as vezes. Você vai sair e vai viver essa semana, e Sodoma vai estar do seu lado. Não edifique a sua tenda lá. Volte para Canaã, coloca a sua tenda em Canaã. Sodoma não dá para você viver perto dela, sem ela entrar no seu coração. Ela entra e causa destruição na sua casa, na sua família e na sua vida. Alguém que é maior do que Abraão e do que Ló, é Jesus Cristo. Ló tropeçou quando estava diante de um grande monte, e foi dito assim, escolhe. Jesus Cristo também foi levado em um grande monte. E o diabo disse para ele, olha, se você se prostar do me adorar, vou te dar tudo isso. E Jesus disse, arreda-te, Satanás, porque está escrito, só o Senhor teu Deus adorarás. Jesus olhou para todas as glórias do mundo, mas Jesus não deixou a glória entrar no coração. O diabo estava oferecendo a glória sem a cruz. Estava oferecendo a glória sem passar pelas promessas de Deus. Jesus suportou todo este sofrimento, e não escolheu como Ló. Talvez você fique impressionado com Ló e diz, como que alguém pode fazer isso aqui? Jesus Cristo fez mais do que o que Abraão fez. Jesus Cristo abriu mão da glória que tinha, e veio a este mundo, habitou no meio de nós. Pensando em nós, amando as nossas vidas, para nos pacificar com Deus Pai. Abraão abriu mão da riqueza dele, para viver em paz com Ló. Jesus Cristo abriu mão da glória que tinha nos céus, para que eu e você pudéssemos viver em paz com Deus. Por isso que Jesus é maior do que Abraão. Abraão apenas aponta para a fé em Cristo. Tomara que eu e você possamos olhar, avaliar nossa vida, e pensarmos seriamente na jornada da fé. Na jornada da fé, precisamos aprender a lidar com conflitos. E escolhemos sempre por fé. Vamos orar? Pai querido, neste momento nós nos achegamos diante de Ti, oh Deus. Ciente de que a Tua palavra é viva e eficaz, a Tua palavra que foi exposta nesta noite. E clamamos, oh Deus, que esta palavra possa tocar profundamente o nosso coração. Que cada um de nós possamos avaliar, oh Deus, onde está o nosso olhar? Onde está o nosso coração apegado? Se o nosso tesouro está neste mundo, ou nas promessas de Jesus Cristo? Deus nos ensina, oh Pai, a resolvermos os conflitos com os quais nós convivemos. Conflitos familiares, conflito entre amigos, conflito entre pessoas de igreja. Que nós possamos, oh Deus, aprender, no meio destes conflitos, a decidir por fé e glorificar o Teu nome. Que a glória de Cristo possa ser preservada sempre nas nossas vidas. Livre, oh Deus, o nosso coração de Sodoma, oh Pai. Se porventura alguém nesta noite, oh Deus, que está acampando as suas tendas, oh Pai, próximo de Sodoma, que o Senhor possa trazer o coração arrependimento, quebrantamento. Não deixe, oh Deus, que Sodoma entre nos corações destas pessoas, oh Pai. Livre essas pessoas de Sodoma, oh Pai. Deus, preserve os nossos pés da queda. Fortalece a nossa vida, oh Deus. Obrigado, porque o Senhor concedeu a Abraão a oportunidade de testemunhar que ele era um homem de fé depois de tragédias na vida dele. Obrigado, porque o Senhor faz isso conosco. O Senhor não nos condena no nosso primeiro fracasso. O Senhor nos restaura e nos dá a oportunidade de continuar caminhando e a decidir por fé. Faça isso nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém.